Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Seja bem-vindo aqui em nosso canal para mais um passo a passo, né? E no vídeo de hoje, pessoal, eu trouxe a pedidos esse passo a passo na fitinha número 9, é o laço catavento duplo com duas cores. Há poucos dias, nós fizemos, né, o passo a passo dele, utilizando a fitinha número 5, que é esse que está aparecendo aqui na foto. Nós trouxemos na proposta de parzinho, e nesse passo a passo, algumas meninas pediram que eu trouxesse ele com a fita número 9, ó. Então, estudei algumas medidas, fiz alguns testes, e cheguei, ó, nesse resultado final, que eu gostei bastante. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês esse passo a passo, está bem? Antes de começar a fazer esse passo a passo, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Também te convido a conhecer um pouco mais do nosso trabalho em nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo. Se você já gostou dessa proposta de laço, deixe seu like pra nós e compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Então, vou colocar o lacinho aqui para o lado, né? É um laço muito econômico, bem fácil de fazer, ó. Estou utilizando a fita número 9, de 38 milímetros. São dois pedaços, medindo 29,5 cm. Então, eu escolhi a cor amarelo e azul marinho. Então, um pedacinho, ó, de cada cor. Vou usar uma presilha de 5,5 cm. A fita, ó, para fazer o acabamento. Essa aqui é a fita número 3, ó, de 1,5 cm. Você pode utilizar também aqui a fitinha número 2, tá? Que vai ficar bem bacana também nesse laço. Vai ser necessário aqui a cola de silicone fria pra fazer a colagem dessas fitas. A gente vai precisar de alfinetes, biquinhos de pato e também de um gabarito, ó, de 10 cm. Se você não tiver esse gabarito de MDF, tem interesse em adquirir, você que está iniciando a fazer laços, não conhece muitos sites, eu posso te indicar, tá? Alguns sites onde você pode encontrar esse material. Então, é só você deixar aí a sua perguntinha nos comentários que a gente indica pra vocês, tá bom? Se você quiser fazer o seu gabarito utilizando o papelão, nós temos aqui no nosso canal esse passo a passo. O link desse vídeo está na descrição, tá? Do vídeo de hoje, está bem? Então, só uma parte aqui sobre, né, esse gabarito, tá bom? Será necessário aqui também, ó, a cola de silicone fria, tá? Que eu já vou começar aqui a fazer a montagem, selar as fitinhas, ó. Então, eu já vou selar aqui as pontinhas, ó, dessa fita. Se você for utilizar, você tenha bastante cuidado, porque ela queima com bastante facilidade, né? Essa fitinha, ó. Então, vou usar aqui a colinha de silicone fria, ó. Vou passar aqui, ó, bem na pontinha, tá? Em torno de meio centímetro aqui, ó, na pontinha dessa fita. E vou, ó, colar, ó, a outra fitinha aqui, tá? É, vai ser necessário você deixar aqui um pouquinho, tá? Esperar uns minutinhos, colar bem, pra você poder continuar a montagem do laço aqui no gabarito. Se você colar e já for fazer a montagem, vai correr o risco de soltar uma fitinha da outra, tá bom? Então, é legal você ter esse tempo. Como aqui no vídeo, ó, eu não tenho muito esse tempo, tá? Eu preciso continuar aqui, é, fazendo, gravando aqui o videozinho pra vocês, ó. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, ó, que vai prender bem todas as pontinhas aqui, ó. Vou até prender um pouquinho melhor, ó. Colocar mais aqui, ó, que ele vai ficar bem firme, ó. Não vai soltar, tá? Então, eu vou começar, ó, com a parte amarela, ó. Eu vou posicionar assim no gabarito. Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos aqui em torno, ó, de dois centímetros e meio. Aproximadamente aqui, quase três, ó, tá? Quase três centímetros aqui. Eu vou precisar já dos biquinhos de pato, ó. Deixa eu colocar aqui bem firme, ó. Trago retinho assim, inclinado na parte de trás, ó. Trago retinho aqui, ó, na parte da frente. Então, aqui você já observa, ó, que essa parte aqui onde eu uni as fitinhas, ela está bem aqui, ó, na abertura, tá? Do gabarito, bem onde eu vou passar o meu alinhavo, tá bom? Agora aqui, ó, inclinadinho assim, ó, para baixo. Na parte de trás vai ficar assim as duas cores. E na parte da frente, ó, vai ficar assim, ó. Então, a mesma tamanho aqui da pontinha que eu deixei aqui, ó, vai ficar aqui, tá certo? Agora, eu vou colocar mais biquinhos de pato aqui, pra não escapar. Eu vou fazer o alinhavo aqui, tá? Dessa montagem com doze pontos. Então, eu fiz com oito, tá? Fiz com dez e não achei legal aqui o acabamento, tá? Então, eu fiz com doze pontinhos. Então, eu vou começar aqui, ó, o primeiro ponto. Segundo. Terceiro pontinho. Ó, terceiro ponto. O quarto, ó, bem aqui na pontinha da fita. O quinto, na outra pontinha já dessa fita do meio. O sexto, ó. O sétimo. O oitavo ponto aqui. O nono nessa parte. Décimo. Décimo primeiro. E décimo segundo, ó. Ó, pra finalizar. Então, doze pontos aqui. Tá? Nessa montagem. Vou retirar esse alfinetinho, porque agora essa parte já está alinhavada. Então, ela não vai soltar, ó. Aí, agora, ó. Eu vou começar a franzir, ó. Essa montagem. Vou dar duas voltas aqui. Já vou arrumando aqui o meu laço, ó. Vou fazer o arremate aqui na parte de trás. Corto aqui, ó. Dessa forma. E vai ficar assim, ó. O meu lacinho, ó. Bem delicadinho. Eu já vou cortar aqui, ó. A pontinha do laço, tá? Então, eu vou cortar retinho aqui. Ó. Assim. Aqui também, ó. Assim, ó. Aqui e aqui, selo bem. Vou fazer, ó, a aplicação do biquinho de pato, ó. Passo a cola quente. Aqui. Vou fazer, ó, o acabamento do laço com essa fitinha número três. Então, vou colocar aqui. Ó, vou dar duas voltas aqui. Arrumo o laço já, ó. E já vou finalizar aqui, ó. Vou selar. Aqui também, ó. Retirar esses fiapinhos. Ó, e vou aplicar aqui, ó. Nessa parte do biquinho de pato à cola. Ó. Assim. Bem fofinho. E agora, ó. Para finalizar, eu vou fazer a aplicação, ó, deste aplique emborrachado. Então, ele é bem lisinho na parte de trás, ó. Eu vou raspar ele aqui, ó, com o alfinetinho. Pode ser com uma agulha, tá? Pode ser com uma lixinha. Para ele ficar mais áspero e a cola, tá? Funcionar melhor aqui. Pronto, ó. Já ficou bem ásperozinho aqui o aplique. Eu vou passar, ó, um pinguinho de cola quente aqui. E vou colocar, ó, essa cola aqui, que é muito boa. Ela é bem potente. Vou colocar uma gotinha. E vou fazer a aplicação aqui, ó. Pressiona aqui pra colar. Pronto, pessoal. Aqui está o lacinho finalizado. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa sugestão de modelo na fita número nove. Espero ter atendido aí a solicitação das meninas que pediram que eu trouxesse ele nessa proposta na fita número nove, ó. Então, vou passar a medida dele pra vocês aqui, tá? Finalizado, ó, com essas pontinhas, ó, ele mede aproximadamente, ó, doze centímetros e meio. Ele fica um laço grande, tá? Fica um laço, assim, bem bacana, que dá pra você trabalhar aí com diversas cores de fita, né? Combinar várias texturas. Eu achei bem bacana aqui esse laço, está bem? Então, na descrição, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer esse lacinho, tá? Tem a numeração das cores, das duas cores aqui que eu utilizei. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar a sua pergunta nos comentários que nós vamos responder, tá bom? E nos cards de hoje, pessoal, eu vou deixar pra vocês aí, como sugestão de vídeo, ó, O passo a passo dele, utilizando a fitinha número cinco, de 22 milímetros, que ficou bem fofinho, bem delicado, está certo? Então, se você gostou dessa proposta de vídeo na fitinha número nove, deixe seu like pra nós, deixe seu comentário, Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Para nos ajudar, um grande abraço em todos, fiquem com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, pessoal!